Oi gente, é tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro Candyman do Clive Barker Clive Barker, Barker, enfim Vamos falar sobre este autor que escreveu Hellraiser Tão famoso e o outro livro dele que eu esqueci que eu amei Mas, como eu disse, estou gravando aqui no banheiro, não é mesmo? Eu tentei gravar pelo celular, mas o áudio ficou terrível Então vou tentar gravar sim que eu acho que o áudio ficou um pouquinho melhor Vamos lá Este livro aqui do Candyman, ele é, na verdade, um conto Quem sabia disso, Brasil? Eu não sabia Só sei que ele é maravilhoso Claro que é uma edição da Dark Side E ele é muito bonitinho Porém, este é um conto triste, né? Deixa eu contar primeiro para quem não conhece o Candyman Para quem não conhece a história Neste livro, neste conto, a gente vai conhecer Vai acompanhar a Ellen Está fazendo um estudo aí de pós, se eu não me engano E ela está tirando umas fotos de grafites feitos Num conjunto habitacional aí, de periferia Bem humilde, bem simples E aí ela tira umas fotos de grafites e vai se envolvendo ali com a comunidade Vai passando meio batido até os grafites e pichações que ela queria tirar foto e estudar Ela acaba até perdendo um pouco o rumo ainda da pesquisa dela Mas ela acaba se envolvendo nessa comunidade E acaba se envolvendo Dá uma impressão de conspiração, sabe? Que as pessoas ali dessa comunidade estão envolvendo ela Algumas histórias Por exemplo, crimes violentos que aconteceram Que a polícia não quer se meter Inclusive porque trata-se de uma comunidade pobre Ninguém vai reclamar ali das pessoas que morreram Não importa se foi violenta ou não Ou que a polícia realmente não quer se envolver ali de repente O Candyman faz parte de uma lei urbana E a gente não sabe até onde isso realmente é verdade ou não Então ela acaba se envolvendo um pouco com as histórias da comunidade Principalmente nesses crimes violentos Não é tão diferente do filme Porém o filme tem muitas explicações O filme tem uma explicação aí sobre de onde veio o Candyman Sobre a relação da Ellen com o Candyman Tem um envolvimento entre eles Alguma coisa assim que vem lá de trás Então o filme é muito, muito, muito mais completo O Candyman é a linda urbana Se você falar cinco vezes Candyman na frente do espelho Ele aparece pra você Ele tem uma garra na mão Um gancho no lugar da mão Aí assim A história pode ser que ele mate alguém por você Ou que ele mata você mesmo Então por isso que não é legal chamar o Candyman No conto é uma coisa muito mais rapidinha Você vai contar isso da Ellen fazendo esse começo aí da pós dela Entrando nessa comunidade Se envolvendo Até chegar ao final Que é igual ao final do filme Só um spoiler talvez Por que ninguém avisou que esse livro era um conto, meu Deus? Eu percebi que outras pessoas também se decepcionaram um pouco com isso Porque esse livro é caríssimo Vamos falar a verdade Mas a gente entende que não só pelo número de páginas A capa é linda, maravilhosa Ela tem uns relevos assim de colmeia As abelhas tem muito a ver com a história do Candyman E é claro que o filme é muito mais completo do que o livro Neste caso O Cleve Baker, Barker também Que participou do filme Ele escreveu o roteiro e tal Então assim Eu acho que o filme acaba sendo mais completo do que o livro nesse caso E melhor também Não que seja um conto ruim É um conto bom Porém Quem assistiu ao filme primeiro Como foi o meu caso há 20 anos atrás Acha o filme muito melhor E mais completo também Então se você tiver a oportunidade de assistir ao filme Assista Porque ele é muito, muito, muito bom Para quem gosta de terrorzão Lenda urbana vai achar muito bom Ele tem todos os elementos mesmo ali De filmes de terror Principalmente dos anos 80 Mas esse conto talvez possa decepcionar Para os que já tenham assistido ao filme A escrita do autor é muito fluida assim E muito direta também Ele não floreia muito a escrita Isso é uma coisa que eu acho positiva Principalmente nos livros de terror E ele é bem roots Como eu diria Ele tem bem elementos clássicos aí do terror A mocinha A mulher enigmática Querendo ou não Ele dá uma sensualizada ali na mulher Tem aqueles elementos que são até um pouco clichês A comunidade que meio que se protege E tem algo misterioso ali entre eles O clima do conto é bem interessante É bem envolvente É que como eu disse Por eu ter primeiro assistido ao filme Que tem muito mais ramificações Digamos assim Da história Muito mais explicações para a gente O conto me parece um pouco incompleto Mas pensando que de repente Seja seu primeiro contato com o Candyman Aí você vai achar interessante E até instigante Então eu recomendo Se você ainda não conhece o filme Para assistir o filme Candyman Que é muito legal Então é isso gente Não tem muito o que falar É um conto Para quem não é inscrito Se inscreva Dê um curtir E até o próximo vídeo